Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que eu sei que vocês amam e eu também amo fazer, diga-se de passagem, né? Que é vídeo de comprinhas lá no site da AliExpress, tá? Se você quiser conferir todas as comprinhas que chegaram por aqui recentemente é só você continuar assistindo o vídeo e vamos lá começar! Eu vou começar, gente, mostrando uns cílios que eu comprei lá que foi essa carteirinha de cílios aqui, ó ele tá escrito aqui, Brillante Beauty Acessórios, né? E a referência dele só tá escrito 006 aqui no cantinho, ó Tá vendo? E, gente, eu amei esses cílios, eu ainda não usei, mas eu já amei desde que chegou eu achei ele muito bonito, olha ele tem um modelo super diferente os cílios são meio que cruzados, os pelinhos, ó a base dele não é transparente, mas parece ser bem fininha olha, ele é bem cheio, eu gostei muito e a pontinha dele é bem mais cheia do que o comecinho, olha estão conseguindo ver? ele parece ficar bem lindo, bem lindo nos olhos, ó e eu comprei essa caixinha aqui com cinco pares, gente e eu adorei, ainda não usei, né? porque chegou recentemente, mas eu já achei super, super lindo o modelinho dele eu amei, eu vou deixar aí pra vocês na tela, gente o preço desses cílios em dólar em real porque, como eu já falei várias vezes pra vocês uma das coisas que mais compensam comprar na Aliexpress são os cílios, porque são muito baratinhos, gente cinco pares, vocês vão ver o preço aí sério, compensa demais e eu sempre tô pedindo cílios lá porque é sempre bom ter vários modelinhos, né? e esse aqui eu amei, gente, muito bonitinho essa segunda compra, gente, tem um tempinho que chegou eu já até gravei vídeo usando pra vocês mas eu havia esquecido de mostrar então eu decidi trazer hoje pra mostrar pra vocês que é esse boné aqui, ó, rosinha, bem clarinho e ele, gente, é tipo de camurça, sabe? tipo de veludo, ó, é bem fofinho e é um bonézinho assim, gente, rosa, bem tâmbula e eu comprei lá porque eu achei fofo apesar de que ele ficou, gente, um pouquinho pequeno pra minha cabeça, né? que já não é lá essas coisas, ó mas ele é super bonitinho, gente eu adorei eu já usei pra gravar pra vocês e eu super curti achei que ficou bem bonito pra fotos também eu tenho que me acostumar a usar boné ainda eu ainda tenho um pouco de receio mas eu achei essa corzinha aqui tão fofa e ele é normal, ó abinha normal a qualidade desse boné, gente, é incrível olha dentro a qualidade dele é muito impecável eu paguei nele, gente, cerca de 5 dólares vou deixar aí pra vocês na tela mas ele veio com a etiqueta no valor de 39 dólares, olha tá vendo? e veio com essa etiqueta dessa marca Lady Bro eu não conheço ó mas eu achei ele super bom, gente a qualidade dele é ótima ele é todo forrado aqui embaixo, ó sabe? bem bom mesmo e essa cor dele, gente é muito, muito gracinha próxima comprinha, gente que eu fiz lá foi uma necessaire de viagem, sabe? pra você carregar que foi essa necessaire aqui olha, é quadradinha e aqui na frente tem esse emborrachado e tem até um desenho de um aviãozinho escrito travel que é uma necessaire pra você viajar então aqui, ó os prendedores são bem bonitinhos, ó emborrachados também e abre o zíper ela tá até com plástico ainda porque eu não usei então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó aqui você abre o zíper e ela tem esse compartimento aqui que você pode guardar pincéis alguma coisa que você queira, né? e aí, gente, tem essa parte que fica aqui no meio, ó e também tem um compartimento aqui na verdade tem dois, ó um aqui com elástico e atrás é lisinho e daí tem essa parte aqui embaixo que você coloca as makes, ó e fica tudo super organizadinho mas lá no site tem várias cores bem bonitas também e ela tem uma estampa de florzinha, gente, ó ela é muito fofa a qualidade dela é bem boa, tá? ela parece que é esse tecido assim que não molham, sabe? eu não sei porque eu não testei direito mas ela é muito bonitinha aqui em cima tem um alcinho pra você carregar também se você quiser, ó super fofa, gente eu achei linda e é ótimo pra gente carregar maquiagens mesmo em viagens e foi pra isso que eu comprei pra ter uma aqui pra quando eu precisar sair, viajar e tal eu levo aqui e eu vou deixar também o preço dela em dólar em real aqui e eu quero avisar que eu não fui taxada em nenhum dos produtos, tá bom? que eu sei que vocês vão perguntar então nem esses que eu já mostrei nem os que eu vou mostrar ainda eu não fui taxada em nenhum os próximos, gente na verdade são dois batons eu apareci no stories com um deles e vocês ficaram loucas pedindo pra eu contar onde foi que eu comprei, né? que na verdade é uma réplica, gente da Lime Crime Diamond Crushes ó a caixinha é assim branquinha e são nada mais nada menos que gloss matte, gente e eu comprei duas cores uma cor eu já joguei a caixinha fora e eu guardei essa daqui só pra mostrar pra vocês olha, eu comprei essas duas cores aqui, gente reparem muito bem na embalagem que é maravilhosa olha isso olha que embalagem perfeita, gente olha a tampa disso aqui é muito é muita perfeição sério, olha e eu comprei, gente a cor Litch que é essa daqui mais rosinha e a cor Fluke que é um pouco mais clarinha, ó e, gente são gloss bem brilhantes que quando você aplica eles ficam matte na sua boca seca e só fica o brilho e, ó não tem cheiro, tá, gente não tem cheiro de nada deixa eu ver o outro eu nunca tinha reparado esse daqui o Litch tem um cheirinho gostoso o outro não tem cheiro de nada então são esses Diamond Crushers da Lime Crime, ó que são lindos lindos, lindos se vocês quiserem vídeo testando as maquiagens da China eu, junto com outras makes que eu tô esperando chegar e testo pra vocês é só comentar aqui embaixo, tá que aí eu aplico nos lábios tudo certinho mas, gente são maravilhosos a caixinha é toda toda bonitinha ó igualzinho o da original e eu vou deixar o preço em dólar e em real aí pra vocês também, gente mas eu tô apaixonada sério são maravilhosos e, gente minha próxima comprinha é a compra mais babadeira do vídeo, né que são esses pincéis aqui, olha de cauda de sereia gente eu coloquei até nesse copo transparente pra dar pra ver e olha que perfeição é um kit de pincéis com 11 pincéis, gente e o cabo dele simplesmente é uma cauda de sereia verde, água e rosa só isso e, gente eles são muito incríveis vou pegar um pra vocês verem em detalhe aqui depois eu mostro o processo de cada um então o pincel é assim, gente ó ele tem essa parte aqui com degradê de verde pra rosa aqui é rose gold como se não bastasse e as cerdas dele é verdinha na pontinha ó na mesma cor do cabo gente, olha isso tem até as escamas olha que perfeição, gente olha isso sério estou completamente apaixonada e não quero usar nunca pra não estragar vou mostrar pra vocês os que vêm bem aleatoriamente ó tem pincel assim gordinho pra você aplicar blanche tem pincel de olho que dá pra você esfumar tem esse pincel aqui que você pode aplicar iluminador que ele é tipo um vasodinha mais gordinho um leque tem esse daqui que é chanfradinho que você pode aplicar contorno aí tem esse daqui que é menorzinho que dá pra aplicar blush também tem de olhos ó um chanfrado mais durinho tem um de sombra normalzinho mesmo tem é um pincelzinho lápis ó bem durinho tem mais um assim com topinho arredondado e tem gente um aqui de um chanfrado só que não tão retinho e um pincel vassourinho pra você tirar a sujeirinha que caiu e esse é o kit de pincéis gente eles são muito muito macios ó são muito macios eu ainda não usei porque eu tô criando coragem mas olha isso as cedas são muito fofinhas gente não soltou nenhuma tá eu não sei se quando lavar vai soltar mas não soltou nenhuma e eu amei gente olha isso não sério e ainda com o cabo em cima que eu vou usar gold é pra matar qualquer ser humano que ama maquiagem né e eu tô apaixonada gente e esse kit de pincéis foi muito barato vou deixar o preço aqui na tela pra vocês indo olhem em real porque aqui no Brasil as lojinhas exploram no valor né gente cobram preços absurdos em cima de produtos assim mas gente amei sério tô apaixonada muito muito linda e eu acho que eu vou deixar decorando ali se eu criar coragem eu uso eu tô pensando em fazer um vídeo só com os meus pincéis mais fofos assim que eu mais gosto do AliExpress se vocês quiserem só comentar aqui que eu gravo tá e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de comprinhas do AliExpress se você gostou e gosta muito desse vídeo não deixe de dar muito like que eu trago o próximo bem rapidinho pra vocês tá e se você é novo por aqui também não deixe de se inscrever aqui no canal que eu tô sempre postando vídeos de comprinhas do AliExpress eu sempre compro lá já tem anos desde o início do canal e sempre que chega alguma coisa eu venho correndo mostrar pra vocês e é isso gente os links dos produtos vão estar no post no blog eu deixo o link do post aqui embaixo pra vocês caso vocês se interessem grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau